Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Seja bem-vindo meu irmão que se faz presente Aqui nessa Basílica Seja também bem-vindo você que nos acompanha Através do Aparecido ao Vivo Sinta-se amado por Deus Abraçado por Nossa Senhora E nós queremos rezar essa missa Por intenção de todos os aniversariantes Aqui também ao redor do altar Temos alguns aniversariantes De casamento De nascimento Antônio Cláudio Padra Torres E Margarida Santos Torres Rezamos por vocês nesse dia de hoje Fazendo aniversário de casamento O aniversário natalício Do irmão João II Loteno Ele que é missionário redentorista Lá de Luanda Angola Lá de Luanda Angola Rezamos pelo Senhor irmão Força na missão E também por todas as romarias Que se fazem presentes Aqui nesse santuário No dia de hoje Dia 12 Dia 12 Sexta-feira Da primeira semana Do tempo comum É certo Como a luz do dia Que o Senhor Nos dá muito mais Do que lhe pedimos Aquele paralítico Levado por aqueles homens Extremamente caridosos Foi curado por Jesus E ainda Surpreendido Porque o Senhor lhe disse Filho Os teus pecados Estão perdoados E ainda Levanta-te Pegue a tua cama E anda Será que nós Reconhecemos O quanto o Senhor Em sua bondade Nos favorece em cada dia? Quem o reconhece A ele agradece Sem cessar Alegres Por estarmos Na casa de Deus Na casa de Nossa Senhora Em pé Vamos cantando Receber a procissão De entrada Número 3 Do folheto Junto a vós Senhor Queremos celebrar Cantemos Junto a vós Senhor Queremos celebrar Cantemos Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós Senhor Queremos celebrar Queremos Senhor Caminhar para vós Porque sois Amém 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 Preside a Seucaristia Padre Luiz Padre Luiz Fernando Klein Jesuíta do Rio de Janeiro Padre Diácono Sejam todos bem-vindos Aqui na casa De Nossa Senhora Os nossos leitores Nosso coroinha Os nossos ministros E todos vocês Romeiros Romeiras de Nossa Senhora Que se fazem presente Aqui hoje E vocês também Que nos acompanham Através Do Aparecido ao vivo Saudemos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo O Senhor Jesus Que nos convida A mesa da palavra E da Eucaristia Nos chama A segui-lo Fielmente Reconheçamos Ser pecadores E invoquemos Com confiança A misericórdia Do Pai Cantando Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Tende piedade Senhor De nós Senhor Tende piedade De nós Tende piedade Que o Deus Todo misericordioso Tenha compaixão De nós Perdoe Todos os nossos Pecados E nos conduza Um dia A vida Eterna Amém Oremos Senhor Atendei Com bondade Paterna As preces Do vosso povo Suplicante Dá-lhe luz Para ver O que deve ser Feito E coragem Para realizar O que viu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Liturgia da palavra A palavra A palavra do Senhor Está misturada Com a vida A fé vivida É comprometida Com a vida Atentos Vamos comungar Da palavra de Deus Ouçamos Leitura Do primeiro livro De Samuel Naqueles dias Todos os anciãos De Israel Se reuniram Foram procurar Samuel em Ramá E disseram-lhe Olha Tu estás velho E teus filhos Não seguem Os teus caminhos Por isto Estabelece Sobre nós Um rei Para que exerça A justiça Entre nós Como se faz Em todos os povos Samuel não gostou Quando lhe disseram Dá-nos um rei Para que nos julgue E invocou O Senhor O Senhor O Senhor disse A Samuel Atende A tudo O que o povo Te diz Porque não é a ti Que eles rejeitam Mas a mim Para que eu Não reine Mas sobre eles Samuel Transmitiu Todas as palavras Do Senhor Ao povo Que lhe pediram O rei E disse Estes Serão os direitos Do rei Que reinará Sobre vós Tomará Vossos filhos E os encarregará Dos seus carros De guerra E dos seus cavalos E os fará Correr A frente Do seu carro Fará deles Chefes De mil E de cinquenta Homens E os empregará Em suas lavouras E em suas colheitas Na fabricação De suas armas E de seus carros Fará de vossas filhas Perfumistas Cozinheiras E padeiras Tirará Os vossos melhores Campos Vinhas E olivais E os dará Aos seus funcionários Das vossas colheitas E de vossas vinhas Ele cobrará O dízimo E o destinará Aos seus eunucos E aos seus criados Tomará Também Vossos servos E servas Vossos melhores Bois E jumentos E o fará Trabalhar Para ele Exigirá O dízimo De vossos Rebanhos E vós Sereis Seus escravos Naquele dia Clamareis Ao Senhor Por causa Do rei Que vós Mesmos Escolhestes Mas O Senhor Não vos Ouvirá Porém O povo Não quis Dar ouvido As razões De Samuel E disse Não importa Queremos Um rei Pois Queremos Ser como Todas as Outras Nações O nosso rei Administrará A justiça Marchará A vossa Frente E combaterá Por nós Em todas As guerras Samuel Ouviu Todas as Palavras Do povo E repetiu As aos Ouvidos Do Senhor Mas O Senhor Disse-lhe Faz-lhes A vontade E dá-lhes Um rei Palavra Do Senhor Graças A Deus Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Quão feliz É aquele povo Que conhece A alegria Seguirá Pelo caminho Sempre a luz De vossa face Exultará De alegria Em vosso nome Dia a dia E com grande Entusiasmo Exaltará Vossa justiça Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Pois sois vós Ó Senhor Deus A sua força E sua glória É por vossa proteção Que exaltais Nossa cabeça Do Senhor É o nosso escudo Ele é a nossa proteção Ele reina Sobre nós É o Santo De Israel Ó Senhor Ó Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Em pé Em pé Aclamemos A palavra de Deus Cantando Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um grande profeta surgiu entre nós E Deus visitou o seu povo Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós Senhor Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados Refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo E disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra Poder de perdoar pecados Ele disse ao paralítico Eu te ordeno Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou E carregando a sua cama saiu diante de todos E ficaram todos admirados E louvavam a Deus dizendo Nunca vimos uma coisa assim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudemos a palavra de Deus A palavra que é vida Podem assentar, quem pudesse assentar Inicialmente quero acolher Nosso querido frater Paulo César Realiza um trabalho maravilhoso aqui no santuário E nos ajuda nesse projeto missionário Aqui na casa da mãe Acolher os nossos ministros da Eucaristia Leitores Também os ministros especiais Que hoje nos ajudam Que maravilha Acolher o nosso cantor Hoje o Silvio que nos ajuda a rezar E eu queria acolher os nossos concelebrantes Aqui presentes Que vieram de tão longe E hoje se fazem Romeiro na casa da mãe E junto com vocês Eu queria acolher esse povo maravilhoso Que está aqui no santuário Romeiros e Romeiras Vindos de várias partes do nosso Brasil O Brasil se faz presente na pessoa de cada um Por isso nós queremos acolher vocês Com a calorosa salva de palma Vocês, bem-vindos Bem-vindas Fraternalmente eu também queria acolher Aqueles que rezam conosco Através dos meios de comunicação Os vários aplicativos aqui do santuário Portal A12.com E outras plataformas de comunicação Que alegria entrar aí na sua casa No seu lar Principalmente no seu coração Nesse momento em que nós aqui Celebramos a Santa Missa Aqui aos pés de Nossa Senhora Um grande momento de ação de graças Obrigado por nos acolher Aí no seu lar E no seu coração Nós estamos vivendo A primeira semana do Tempo Comum Conforme falou O nosso digníssimo animador Paulo César E a gente No Tempo Comum A gente acompanha Toda essa ação missionária Do próprio Cristo Junto aos seus irmãos É o Cristo realizando A sua missão Aquela missão que o Pai lhe destinara Ser o salvador da humanidade Levar o reino do Pai Para os corações das pessoas Para os corações de Todas as pessoas da humanidade Esse é o papel de Jesus E hoje aqui nós temos a primeira leitura O livro do Samuel Vocês perceberam que Ultimamente nós estamos lendo bastante Samuel Justamente porque Israel estava Está se organizando Está se organizando Como nação E havia tantos povos vizinhos Israel era considerado assim Vivia como uma tribo E de repente Olhando a realidade dos outros povos Eles também quiseram se organizar Civilmente E lá em Israel Tinha duas correntes Nessa leitura de hoje A corrente que era a favor da monarquia E a corrente que não era a favor da monarquia Olha aí Quer dizer Ia transformar os tribos em uma monarquia Mas de repente Fizeram toda a votação lá E quem ganhou Aqueles que estavam a favor da monarquia Todavia Aqueles que eram contra Começaram também a dizer Sobre as consequências Que viriam Através da monarquia A nível social E um dos primeiros pontos que eles colocam É justamente O enriquecimento Da família real E dos nobres Tudo isso A custa do povo Que será cada vez mais pobre Até parece que a história se repete hoje também Mas essa era a realidade Naquela situação Naquele contexto histórico Que eu estou agora pontuando para vocês Contextualizando E é justamente nessa realidade Que os profetas Vão denunciar Tantas situações difíceis Na época E hoje também Situações pertinentes Que aí estão Aliás Lá também Havia os vários reis De outros países De outras nações Que favoreciam o que A idolatria E não tomavam Nenhuma medida Contra a idolatria E isso trouxe um mal terrível Principalmente para Israel Porque Deus é pai E de repente Eles estavam lá adorando Outras imagens E assim por diante Também trouxe consequência E o povo de Israel Teve que enfrentar Essa situação E aí Uma frase Muito significativa Que eles pensavam E imaginavam Só um rei Poderá realizar A união Das tribos De Israel Esse era o pedido E por isso Esse pedido Se dirige Diretamente Para Samuel E Deus então Vai exortar Samuel Javé Vai falar para Samuel A dar um rei Para o povo Essa era a missão De Samuel Amanhã Nós vamos ter outras leituras Que vão apontar Exatamente Como isso se sucedeu Mas Samuel É que ficou encarregado De arrumar Para o povo Esse rei Que pudesse Unir Israel E viver Uma monarquia Mais humana Mais fraterna Mais acolhedora Mais participativa E assim por diante E aí vem o evangelho De hoje São Marcos O evangelho De hoje Mostra-nos Para todos nós A diferença Que há entre a ajuda A ajuda A ajuda que vem Dos homens E a ajuda Que vem da onde Aquela que é oferecida Pelo próprio Deus Nós vimos aí Esse episódio Que nós acabamos de ver De ler O nosso diácono Leu com muita propriedade Falando exatamente Desse momento Desse paralítico Mas veja bem Antes é bom de saber Que Jesus estava lá Aquela grande multidão Estava dentro daquela casa Porque grandes multidões O acompanhavam Porque Jesus Estava acolhendo A todos Jesus estava falando Do reino do pai E de repente Aquela multidão Estava lá E chegaram aquelas pessoas Quatro pessoas Com aquele paralítico Como entrar na casa? Muita gente Aí O que eles fizeram? Telhado Abriu o telhado Para descer a cama Junto a Jesus Essa atitude Gente É uma atitude Assim Muito bacana Atitude de solidariedade Atitude de entrega Atitude de alguém Que tem fé E que acredita Nessa força de Deus Por isso Eles também fizeram Esse esforço humano Para levar Aquele paralítico Até Jesus E Jesus Vendo tamanha fé Tamanha dedicação Ele vai atender Ele vai dizer Teus pecados Estão perdoados Olha as palavras de Jesus Seus pecados Estão perdoados E é claro Que lá na ocasião Sempre tinha aqueles olheiros Aqueles olheiros Que ficavam lá Observando O que Jesus fazia Fariseus Saduceus Doutores da lei Justamente para Ver se Jesus Cometia algum agafe Algum erro E aí eles já começaram A pensar no seu coração Mas como é que é? É só Deus Que pode perdoar pecado? Como é que esse homem Está falando isso? Olha aí Agora Jesus Que tinha uma psicologia Uma pedagogia Muito afinada Sem que eles dissessem Ele já olhou No rosto deles E já percebeu E conseguiu ler O coração deles O que estavam pensando Olha Cuidado que Jesus Está vendo no seu coração Também Jesus nos conhece Profundamente E aí Voltando-se para eles Olha O que é que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou Dizer Levanta-te e anda Mas para que vocês Doutores da lei Saibais Olha Para que vocês Saibais Que o filho do homem Tem na terra O poder De perdoar pecados É por isso Que eu estou tendo Essa atitude Mas Diante de vocês Eu posso dizer Pega tua cama Levanta E anda Mostrando para eles Que Jesus Para eles Que Jesus Tinha esse poder E aí Ele concluiu O seu milagre Não só Perdoou os pecados Mas curou Aquele paralítico Para que eles Pudessem Caminhar Naturalmente Que os escribas Compreendem O alcance Das palavras De Jesus Mas eles Não estão Dispostos A aceitar Porque eles Cultiva no coração Que a blasfêmia Só um Deus Pode Perdoar pecado Ele está cometendo Blasfêmia Olha que palavra Mais dura No coração Dessas pessoas Que as vezes Não querem Acolher Jesus Não querem Colocar Deus Em primeiro lugar Na sua vida Hoje nós encontramos Muitas pessoas Também Que tem essa postura Desses doutores Da lei As vezes até duvidam Da ação de Deus Na sua vida Lamentavelmente Porque de Deus Só pode vir Coisa boa Porque ele Assuma o bem Mas tem gente Que as vezes Quando acontece Alguma coisa negativa Dentro de casa Uma doença Ou uma tragédia Qualquer Já se atribui A Deus Como se ele Fosse culpado Calma meu irmão De Deus Só vem coisa boa Você tem que agradecer O dom da vida E se por acaso Acontece alguma coisa Negativa Na nossa vida Na família Isso está dentro Da condição humana Que nós temos Que saber Acolher E trabalhar bem Com essa força De Deus Dentro do coração Não vamos criar Essa atitude Negativista Dos nossos doutores Da lei Como se Deus Pudesse cometer Tantas coisas erradas Isso aqui serve Para quê? Para a gente Aumentar a nossa fé Para fortalecer A nossa fé Ainda mais Voltando para o povo De Israel Ele Esse povo Confiava no poder De um rei Que realizasse Exatamente A união De todas as tribos Para que Israel Pudesse viver Uma monarquia Verdadeira Ele esperava Alguém Um rei Que promovesse O bem estar E conduzisse Os exércitos Contra os seus inimigos Porque Israel Estava rodeado Das nações inimigas E precisava Alguém Para defendê-los Então eles pensavam Na chegada Desse rei E aí É nessa situação Que vai nascer Exatamente Aquilo que nós Chamamos de Profetismos Os profetas Vão denunciar Com frequência O quê? As injustiças A paganização Do culto A política De alianças Com outras potências E tantas outras coisas O profeta Tem essa missão Essa missão De denunciar As coisas Que vão contra A dignidade humana Contra o ser humano Por isso nós Temos profetas lá E também temos profetas Hoje Na nossa igreja Você que é batizado Batizada Você faz parte Efetivamente Desse próprio Profetismo De Jesus Então você também Como cristão Tem que fazer a diferença No nosso mundo De hoje Diante de tantas Realidades difíceis Que eventualmente Estamos vivendo Você também tem que ter Uma postura profética Você tem que saber Dizer a verdade Diante das Grandes mentiras Que estão por aí Você tem que ser Uma presença de Deus Um sinal de Deus Sinal de união Sinal de fraternidade Sinal de solidariedade Olha os homens Carregando Aquele paralítico Ainda levou lá No teto Nós precisamos também Ter essa Essa postura Diante das realidades Que estão aí hoje De tantas pessoas Que precisam Da nossa ajuda Olha o gesto concreto Que nós temos que ter Esse episódio Vai ensinar pra nós Esse gesto Que temos que ter No nosso mundo Na nossa realidade Vamos saber Estender a mão Minha gente E é bom também A gente Lembrar pra vocês Que nós estamos vivendo A igreja sinodal A igreja do Papa Francisco O que é a igreja sinodal? É caminhar juntos É juntos Buscarmos caminhos bons É juntos Lutarmos para Mudar Toda essa realidade Adversa Que muitas vezes Vai de encontro A dignidade humana É juntos Que nós precisamos Caminhar Juntos Com as outras religiões Juntos Com todos os segmentos Sociais E a igreja Caminhando Aí sim Vamos Transformar Esse mundo Pra melhor E aquela paz Que todos nós Aspiramos E que Israel No momento Também as vira Aquela paz Vai acontecer Vamos lutar Pra isso Pra que O amor de Deus Possa Tomar conta Da nossa vida Do nosso coração E você possa Recute nossos rogos E nos dê O seu auxílio divino Frater Deus da vida Dá-nos vossa paz Todos Deus da vida Dá-nos vossa paz Fortalecei 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 vosso povo Na vivência Da fé E que ele Vos sirva Nos mais necessitados De vida De paz E de dignidade Rezemos Deus da vida Dá-nos vossa paz Fazei-nos testemunhas De vosso reino Por meio do diálogo Do serviço Do testemunho E da prática Do bem Rezemos Deus da vida Dá-nos vossa paz Ajudai-nos A ter consciência Dos valores Do evangelho E assim Trabalhar em favor Da justiça E da solidariedade Humana Rezemos Deus da vida Dá-nos vossa paz Ó Pai Santo Estendei sobre nós Vossa bondade E vossa misericórdia E conservai-nos No caminho De vosso Filho E Salvador Nosso Que convosco Vive reina Para sempre Amém Momento Momento do nosso Ofertório Ofertar É um gesto De amor Por isso Eu convido você Nos corredores Aí estão Alguns cofres Faça A sua Oferta Generosa E continue Nos ajudando A fazer Jesus Conhecido E amado E sua mãe E você Que nos acompanha Aí de casa Também pode Nos ajudar Faça A sua Oferta Generosa Aponte O seu celular A câmera Do seu celular Para o QR Code Que se encontra Aí na tela E que Deus Abençoe A vossa Generosidade A Ti Meu Deus Elevo Meu coração Elevo As minhas Mãos Meu olhar Minha voz A Ti Meu Deus Eu quero Oferecer Meus passos E meu viver Meus caminhos Meu sofrer A Tua ternura Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade Infinita Me perdoar Vou ser o Teu Seguidor E Te dar O meu coração Eu quero Sentir O calor De Tuas Mãos Orai Irmãos e irmãs Para que o meu E o vosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Posso agradar-vos Senhor A oferenda do Vosso povo Ela nos obtém A santificação E o que confiantes Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Unidos no amor Celebramos a sua morte Vivendo a fé Proclamamos a sua ressurreição E com firme esperança Aguardamos a sua vinda Na glória Por isso Vos louvamos Com os anjos E todos os santos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, 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 osana nas alturas 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicante vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Ó Pai De vossos filhos e filhas Lembrai-vos também Da vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-o junto a vós Na luz da vossa face Concedê-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos glovarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós Elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos A oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança A vinda do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para a ser do Senhor Ei Jesus Cristo Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor eu não sou digno De quem três em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Corpo e sangue do Cristo Guarde a nossa alma para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão Você que está aqui na Basílica Que deseja e vai comungar Pode se aproximar nos corredores Aí de frente com os cofres Os nossos ministros estão já posicionados Após a sua comunhão Dê espaço para o seu irmão Para a sua irmã também poder Fazer a sua comunhão E você que está em casa Faça a sua comunhão também espiritual Peça ao Senhor Que venha ao teu coração E pedimos que comunguem Na frente do ministro Da ministra Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Congregou-nos num só corpo O amor e o amor de Cristo Exultemos pois e nele jubilemos Ao Deus vivo nós temamos Onde o amor e a caridade Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Todos juntos num só corpo Congregados Pela mente Pela mente não sejamos separados Cessem rixa Cessem lutas Dissensões Onde o amor e o amor e o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Deus aí está Graças e louvores sejam dado a todo momento Jesus Jesus manso humilde e misericordioso de coração É preciso pedirmos vocações para a igreja Por isso cantemos com fé Para que o Senhor mande mais operários Para a messe do Senhor Cantemos Ó divino coração Insondável abismo de amor Atendei a nossa alma que reza Essa prece tão cheia de amor Atendei a nossa alma que reza Esta prece tão cheia de amor Enviai Senhor Enviai Senhor Operários a vossa messe Pois a messe é grande E poucos os operários Maria Maria Mãe das vocações Rogai por nós Maria Mãe das vocações Rogai por nós Agora Acompanhemos a oração Pós comunhão Oremos Deus Todo-Poderoso Que refazes Rezemos Ó Maria Ó Maria Santíssima Mãe das vocações De vossa proteção Socorrei-me Socorrei-me Todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo Na hora de minha morte Abençoai-me Abençoai-me Ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda eternidade Assim seja 여러분들 Amar-nos Amar 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 Mãe Amar Oh Amar Amar Oliveira Amar Pyque D Himself Amar 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 Oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Antes da bênção, queria agradecer o frater Paulo César, desde as oito e meia que está aqui, e aceitou gentilmente animar a missa, fazemos essa dobradinha aqui. Deus lhe pague, agradecer a presença dos nossos concelebrantes, são sempre bem-vindos aqui na casa da mãe. A mãe tem um coração grande que acolhe a todos, olha que bênção, viu? E agradecer a vocês, meus queridos Romeiros e Romeiras aqui presentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força e dêem paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia, boa peregrinação, obrigado pela presença, um bom retorno. Obrigado. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva os Romeiros e Romeiras de Nossa Senhora! Viva! E nós temos um aviso agora muito importante para você e para vocês que nos acompanham de casa. Participe da 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Organize o seu grupo e inscreva-se a 12.com barra Terço dos Homens. Viu, esposas? Incentive o marido a participar e venha em Romaria. Em sintonia com o ano da oração, a pedido do Papa Francisco, o tema da Romaria nos convida a rezar a luz da Palavra de Deus. E o tema deste ano é Terço dos Homens, celebrar a Palavra de Deus na casa da mãe. Monte a sua Romaria, homens, e venha para a casa de Nossa Senhora. A você que rezou conosco hoje, Deus lhe pague, Deus abençoe. Salve Maria! Salve Maria! Cantemos! Salve em vossa imagem, ó grande Rainha, Mãe do Redentor, Mãe de Deus e minha. Salve!